Oi gente, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão continuando a nossa série de entrevistas aqui do GPS Político, a nossa tentativa de atribuir significado para alguns nomes que a gente vê nas discussões políticas que pipocam por aí e que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que significam. Hoje a gente vai conversar com o deputado federal Kim Kataguiri. Olá Kim, como vai? Olá Gabriela, tudo bem? Tudo bem? O Kim foi eleito aqui por São Paulo, deputado federal, teve uma votação muito expressiva antes de se candidatar, ele acabou se tornando mais popular, o nome dele ficou conhecido porque ele participou do movimento Brasil Livre, que teve, enfim, uma participação especial naqueles movimentos de 2013, todo mundo deve se lembrar, quem acompanha aqui a dinâmica da internet e a gente vai conversar com o Kim do mesmo jeito que a gente conversa com todo mundo aqui no GPS Político. Quem recebeu as perguntas antes, o que a gente quer é que essas lideranças políticas tenham a possibilidade de apresentar para as pessoas o que, qual é o pensamento deles sobre o mundo, sobre a política. Começando, como você se define no espectro político, Kim? Eu me defino como um liberal, um defensor de liberdades individuais, políticas e econômicas. Eu achei que todo mundo ia se colocar esquerda e direita, a minha segunda pergunta era para deixar mais complexo, então eu já vou passar para a nossa régua. Eu vou compartilhar a tela com você. É livre, mas a gente tem uma régua que parte aqui da extrema esquerda, passa pela social-democracia no sentido clássico, caminhando para o centro. E aí os liberais se dividem entre os liberais democratas, liberais de esquerda e os neoliberais colocados à direita. E aí seguindo para a direita, a gente tem os conservadores liberais até a gente chegar na extrema direita. Onde está a sua bolinha? Onde está a minha bolinha? Olha, eu tenho uma discordância em relação à sua régua, né? Justamente no espectro onde eu me encontro, que é o de liberal. Não acho que um liberal democrata seja um liberal de esquerda. Eu sou um liberal, eu defendo a democracia, eu sou um liberal democrata. Acho que a democracia tem mais a ver sobre a concordância em relação às regras do jogo. E neoliberal, esse é um termo bastante polêmico dentro do liberalismo, que acredito que o neoliberalismo não existe, que o neoliberalismo é só um termo pejorativo usado para quem discorda de posicionamentos que são liberais, né? Então, eu acho que eu vou tentar te colocar entre os liberal-democratas e os neoliberais, propondo aqui uma definição que é... Porque eu penso nos liberal-democratas como um liberalismo que vai mais para esse lado dos direitos e garantias individuais do que para a questão econômica. Então, posso te colocar nesse meio dos dois, já considerando a sua explicação sobre a sua definição? Pode colocar, mas assim, eu sigo a... com certa ressalva... Mas você falou Adam Smith e Stuart Mill, então eu te deixo ali com Adam Smith e Stuart Mill, eu te deixo um pouco mais longe de Mises e Hayek? Ou você está tão perto de um quanto do outro? É, porque o Mises também dizia que não existe liberdade e garantia individual sem a liberdade econômica. E também não existe liberdade econômica sem as liberdades individuais, né? Então, eu acho que não dá para você colocar um liberal que prioriza mais a liberdade econômica ou um liberal que prioriza mais a liberdade individual. Se você é livre, você simplesmente o é. Da mesma maneira que é muito difícil colocar... Ah, um liberal prefere o quê? Uma ditadura militar com liberalismo econômico, com abertura de mercado ou uma democracia com uma economia estatizante? É complicado separar dessa maneira. Acho que os liberais, historicamente, defendem que ambas são liberdades individuais. A liberdade econômica, inclusive, é uma espécie de liberdade individual. Acho que a gente vai conseguir responder melhor... Mas eu aceito. Se você quiser me colocar ali, eu faço a concessão aqui. Estou acostumado no parlamento, você abre concessões para conseguir fazer as coisas andarem. Não, eu acho bom porque você mesmo falou, é complicado. O que você prefere, uma coisa ou outra? E eu acho que nas perguntas que eu vou fazer a seguir, a gente vai perceber que existem momentos de tensão, né? E aí, eu acho que essa sua resposta já vai... Faz um gancho para o final da nossa entrevista, quando eu vou falar de diálogo, porque você fala, no parlamento, a gente precisa fazer concessões. No geral, as pessoas atribuem a você um rótulo semelhante àquele que você se atribui? Então, a sua percepção sobre a sua visão política coincide com a percepção que as pessoas têm da sua visão política ou não? Depende. Tem pessoas que sim, tem veículos de imprensa que geralmente retratam eu e o MBL como um movimento liberal. Tem outros que não. Então, por exemplo, os psolistas costumam colocar a gente com extrema-direita ou uma extrema-direita conservadora. Os pedistas colocam a gente, os pedetistas colocam a gente como neoliberais, né? O Ciro, já sempre que se refere ao MBL, vai falar que é um bando neoliberalzinho. Então, tem gente que tem essa mesma percepção que a gente, que somos liberais. Tem outros que consideram que somos de extrema-direita, tem outros que consideram que somos conservadores e tem outros que consideram que a gente é neoliberal. Se você tivesse que definir a sua visão política em alguns poucos pilares, explicando um pouco para as pessoas, o que você escolheria para descrever a sua visão sobre o mundo? Acho que os pilares clássicos do liberalismo, né? Que é o Estado como defensor da vida, da liberdade e da propriedade. O Estado não pode ser um agente que impõe a sua força sobre o indivíduo, pelo contrário, é um pacto entre indivíduos iguais e livres que consensualmente passam o poder do Estado para que o Estado resolva conflitos da sociedade, né? Então, sempre que o Estado vai te privar de alguma coisa ou vai relativizar algum direito seu, a sua vida, a sua propriedade, a sua liberdade, tem que ser com a justificativa de defender outro desses direitos. Um exemplo com o qual você está muito familiarizado aí, sendo uma penalista, né? Um homicídio, né? Por que matar alguém é proibido? E por que os liberais acreditam que é legítimo o Estado proibir você de matar alguém se matar alguém estaria dentro do seu campo da sua liberdade? Estaria numa atitude, bom, dentro dos pilares da liberdade, uma das coisas que o indivíduo pode fazer é matar outra pessoa. Porque outra função essencial e outro pilar fundamental do Estado é defender a vida. E nesse sentido, dentro da liberdade de você matar, furtar ou roubar alguém e a propriedade ou a vida dessa pessoa que você está vilipendiando, a vida e a propriedade, no caso do roubo, no caso do homicídio, são mais importantes do que a liberdade. Então, filosoficamente é isso, né? Isso está calcado nesses três pilares. Na prática, a gente tem um debate sobre políticas públicas e sobre aquilo que a gente acredita que funciona e que não funciona, né? Que faz com que a gente tenha uma sociedade que os indivíduos vivam melhor, com mais prosperidade, né? Que a base seja mais próspera, né? Ou seja, que os mais pobres, eles tenham a condição de vida digna. E nisso está muito debate sobre liberalismo econômico. Quero continuar para dizer sobre política pública agora. A minha pergunta tem duas fases. A primeira parte da pergunta é a desigualdade no Brasil é um problema? E se a sua resposta for sim, a gente tem que buscar uma maior igualdade no ponto de partida, ou seja, igualdade de oportunidades, ou a gente precisa buscar igualdade também no ponto de chegada? Sim, é um problema. Não acho que é possível que haja igualdade nem no ponto de partida, nem no ponto de chegada. Porque os indivíduos são desiguais por natureza, né? Esse é um dos fundamentos do liberalismo. O que o liberalismo defende é um piso de oportunidades. Ou seja, abaixo daquilo, nenhum indivíduo deve se submeter. Inclusive, a ideia de renda mínima universal é uma ideia historicamente defendida por teóricos liberais. O mais recente deles, o mais recente conhecido e premiado deles é o Milton Friedman, economista, prêmio Nobel de Economia, que defendia a renda básica universal como um instrumento de piso de oportunidades. Ou seja, que o indivíduo só é livre se ele não, em nenhuma hipótese, é obrigado a se submeter a uma situação degradante para conseguir comprar comida para a sua família. E esse é um dos fundamentos da renda básica universal do ponto de vista liberal. Então, eu não acho que dê para a gente fazer com que todos os indivíduos partam de um mesmo local para uma disputa qualquer de mercado ou num vestibular ou qualquer outra coisa. nem, muito menos, muito menos, chegar, ter o ponto de chegada igual. E essa é a grande crítica que Hayek, que Mises, que o Friedman fazem ao socialismo e ao comunismo. Eles dizem que para que você manipule o sistema de preços num ponto em que todo mundo tem as mesmas propriedades, que todo mundo seja materialmente igual, tem as mesmas condições financeiras, tem o mesmo poder aquisitivo, necessariamente você precisa de uma ditadura. Por quê? Porque se os indivíduos são desiguais por natureza, se eles obtêm resultados desiguais por natureza, têm aptidões diferentes por natureza, a única maneira de você fazer com que num ponto de chegada as pessoas sejam iguais é pelo uso da força. E você só consegue esse uso da força por meio de uma ditadura. Eu vou fazer uma junção daquilo que você me falou só para incluir uma pergunta para conectar todas as coisas. Porque quando você se definiu como liberal, você fala então dessa preservação da liberdade de seres humanos livres e iguais. E aí depois a gente está falando da desigualdade como problema e você fala os seres humanos são desiguais por natureza. E aí você fala então da ideia de renda básica para que as pessoas não sejam obrigadas a se submeter a situações degradantes. Por que eu quero unir tudo isso? Porque eu acho que essa visão dos seres humanos como iguais e livres é uma visão de um ideal de alguma maneira. Porque você mesmo disse as pessoas são desiguais e a gente tem uma sociedade que se reproduz segundo valores que não são esses valores de pessoas iguais no seu espaço de liberdade há muitos e muitos anos. Então hoje em dia o critério de diferenciação das pessoas e consequentemente do espaço de liberdade que cada um experimenta é diferente. As pessoas não evoluem ou não no mercado de trabalho só a partir da própria dedicação ou das próprias qualidades porque a gente tem outros valores que acabam importando na nossa sociedade. Acho que só para talvez você explicar que isso me parece esse é um norte mas você vê o mundo que a gente vive hoje a realidade tal como ela se apresenta é uma realidade de indivíduos que tem o mesmo espaço de liberdade para se comportar e para buscar a realização na própria vida ou a gente precisaria corrigir esse desequilíbrio que foi produzido por decisões históricas tomadas por seres humanos? Perfeito. Acho importante separar quando a gente fala dos fundamentos filosóficos do liberalismo a igualdade tem um significado. Quando a gente fala sobre condições materiais a igualdade tem outro significado. O que eu quero dizer com isso? Do fundamento filosófico do liberalismo as pessoas são iguais do ponto de vista da legitimidade do poder principalmente da legitimidade do poder estatal porque o liberalismo surge para quebrar as monarquias absolutistas para romper o paradigma do feudalismo do poder baseado naquilo nas suas posses rurais do poder baseado no seu sobrenome do poder baseado na religião que você professa do poder baseado no seu sangue. Então, filosoficamente, o liberalismo defende que as pessoas são iguais no seguinte sentido. Cada indivíduo tem a mesma legitimidade para exercer o poder que o outro. Não existe ninguém que seja ungido por uma divindade. Não existe ninguém cuja família legitima o exercício do poder. Não existe ninguém cujas posses legitimam o exercício do poder. Cada indivíduo vale exatamente a mesma coisa no exercício do poder. Daí, os fundamentos liberais para a democracia e a democracia, na sua natureza, na sua origem, ela é liberal, vem das revoluções burguesas. Cada indivíduo vale um voto. Cada indivíduo tem o mesmo poder na hora de escolher o seu representante. É nisso que a gente fala sobre a igualdade filosófica do liberalismo. Agora, quando a gente fala sobre igualdade material, o liberalismo não acredita que seja possível que as pessoas tenham todas elas as mesmas oportunidades, todas elas tenham as mesmas condições materiais, o mesmo poder aquisitivo, por isso ser contra a própria natureza humana. Os seres humanos são desiguais. uma pessoa é completamente diferente da outra. Quando a gente parte para um debate pragmático da realidade de hoje, do Brasil, o liberalismo, em boa parte das políticas públicas que defende, acredita que os problemas, os principais problemas sociais, os principais problemas econômicos e de subdesenvolvimento que o Brasil vive hoje são resultado de medidas estatais e intervencionistas na vida das pessoas. Por isso, a defesa tão veemente de reformas administrativas, de reformas tributárias, para fazer com que a gente tenha um ambiente mais isonômico que faça com que os mais pobres tenham mais acesso, eles deixem de ser espoliados sistematicamente pelo Estado para financiar uma elite ou burocrática ou financeira mesmo, ou de empresários que têm poder de lobby dentro do Congresso Nacional do Palácio do Planalto para obter esses benefícios setoriais que são antiliberais. Essa fala de diminuir o tamanho do Estado muitas vezes é interpretada só como diminuir o tamanho do Estado naquilo que o Estado é assistência às pessoas mais pobres. Então eu quero que você fale um pouco se você propaga essa fala de diminuir o tamanho do Estado, se quando você fala isso você está falando de um Estado que ajuda as pessoas mais pobres ou as pessoas numa situação de maior vulnerabilidade, enfim, por outras razões, e se você também fala quando você está falando de papel do Estado do papel do Estado nessa ajuda ao setor privado por meio de crédito subsidiado, de isenção fiscal, então o que que você se você usa essa retórica se sim ou se não o que isso significa para você, sabe? Eu defendo sim e faço discursos em favor do enxugamento da máquina pública sempre deixando claro esse objetivo e esse fundamento de que o Estado brasileiro hoje é um agente concentrador de renda, é o Robin Hood às avessas, é um sujeito que rouba do pobre para dar para o rico e é nesse sentido que eu defendo o enxugamento da máquina pública, é irracional pensar que o nosso orçamento primário é de 1 trilhão e 500 bilhões de reais e 1 trilhão seja para financiar folha de pagamento, não é para você fazer política pública para o mais pobre, não é para você conceder um sistema de renda básica, não é para você investir em infraestrutura de escola, de hospital, não é para você investir em pesquisa e desenvolvimento, Brasília, o plano piloto concentra muito dessa renda, você vê quando você pega a lei orçamentária que é desproporcional o que Brasília recebe, porque a elite do funcionalismo público está concentrada aqui, mas você tem nos estados também, principalmente o judiciário e o ministério público, essa concentração de supersalários, então 120 milhões de brasileiros, segundo o último IBGE, vivem com menos de 15 reais por dia, esses 120 milhões de brasileiros financiam salários de 5, 10, 15, 20, 30, 40 mil reais em Brasília e nos estados, quando eu falo de enxugamento da máquina pública eu estou falando justamente disso, de voltar o estado a servir aquele que financia as atividades do estado, principalmente a população mais pobre, que é a maioria esmagadora da população brasileira, se você ganha mais de 20 mil reais por mês no Brasil, você já faz parte do 1% mais rico, isso é inaceitável, uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês, ela não é rica, mas no Brasil ela faz parte do 1% mais rico, e isso, em regra, é financiado pela população mais pobre, então quando eu falo de enxugamento da máquina pública, eu estou resgatando a origem do liberalismo de combate a privilégio, de você falar, olha, por que a população comum tem que financiar o privilégio da monarquia? Hoje, voltada para os tempos de democracia, de república, por que a população tem que financiar os privilégios de juízes, de promotores, de ministros, de estados, de deputados, de senadores? E por que essa política cruel de transferência de renda tem que continuar existindo sob um pretexto de atender a população? Porque sempre que a gente vai fazer alguma ofensiva no bom sentido contra o privilégio de qualquer corporação de juízes, por exemplo, você tem o discurso de que os juízes atendem a população mais pobre, que eles são fundamentais para garantir de direitos, etc. Muitas dessas justificativas são verdadeiras, mas elas não justificam você ter um salário desproporcional para a realidade do Brasil. E é justamente sobre isso que eu falo quando eu estou falando em enxugamento da máquina pública. Perfeito. Já que você está falando em liberdade, vamos falar de liberdade para a iniciativa privada, a iniciativa privada tem que ter ampla liberdade ou existem exceções? Existem espaços em que o Estado tem que interferir para regular algumas situações? Não, acho que tem de haver uma regulação mínima, sim, não 100% livre. Você tem, por exemplo, os chamados monopólios naturais, que são aqueles serviços que necessariamente são monopólios pela sua natureza. Ferrovia. Uma ferrovia, você não vai construir outra ferrovia do lado para competir com aquela que já existe, porque é inviável do ponto de vista econômico você fazer uma outra ferrovia para concorrer. Como é que você soluciona isso? E como é que você cria um ambiente de concorrência para isso? Fazendo com que o Estado regulamente e crie concorrência onde não há. Então, olha, tem essa ferrovia aqui ou tem esse espaço para se criar a ferrovia? Eu faço um chamamento público e falo, ó, a empresa que concedeu o melhor serviço pelo menor preço vai construir essa ferrovia e vai ter autorização para operar essa ferrovia durante 5, 10, 15 anos. Mesma coisa o sistema elétrico, uma coisa muito presente na nossa vida, né? Distribuição e transmissão são duas coisas diferentes, transmissão é quando eu tiro a linha da hidrelétrica para passar para o Estado. Distribuição é quando eu pego ali o linhão do Estado para distribuir para as residências. Tanto a transmissão como a distribuição são monopólios naturais. Ninguém vai passar dois cabos elétricos na sua casa para você escolher de qual empresa você quer usar aquela transmissão ou distribuição de energia. Daí também, mais uma vez, a necessidade do Estado criar um ambiente regulatório que crie a competição dentro da distribuição ou dentro da transmissão para fazer com que o serviço seja o mais barato e mais eficiente possível para o cidadão. Então, eu não acredito numa anarquia de mercado, por assim dizer. Eu acho que existem momentos em que, sim, se faz necessária alguma regulação estatal. E outro assunto que também sempre gera algum burburinho, alguma resistência. Você acha que a iniciativa privada é sempre uma melhor gestora do que o Estado ou existem situações específicas em que a gestão estatal pode ser mais apropriada? Isso é um ponto muito importante. Privatização não é panaceia. Não é porque a empresa foi privatizada. Explica a panaceia. Panaceia é uma espécie de cura para todos os males. É um milagre. Privatização não é panaceia. Ou seja, não é porque se tornou privado que o serviço vai ser bom ou mesmo que o serviço automaticamente vai ser melhor que o estatal. Aliás, a maior privatização da história da humanidade é um exemplo fracassado de privatização, que é a União Soviética. A União Soviética, quando cai, quando o regime é derrotado, você tem um processo de privatização. Aquelas empresas estatais que antes eram do regime soviético passam a ter donos privados. Mas esses donos privados eram os burocratas da nomenclatura, da elite da burocracia da União Soviética. Então você transformou monopólios estatais em monopólios privados. Não adianta absolutamente nada. Os serviços continuaram ruins e caros. Só que é dessa vez privados. Então a privatização precisa vir aliada a uma abertura de mercado. Necessariamente a gestão privada é melhor do que a gestão pública? Não. O que os liberais defendem e professam, e o professor Milton Friedman falava isso muito bem, é que a gestão privada tem incentivos muito melhores para ser mais eficiente do que a gestão pública. A gente tem ouvido falar muito, eu vejo no debate, uma contraposição de ideias que para mim significam a mesma coisa, só mudar a ordem da frase, ainda que algumas pessoas defendam que a mudança da ordem significa muito, que é, a gente não pode ter, a gente nunca vai ter justiça social se a gente não tiver responsabilidade fiscal e como contraponto a resposta é, a gente não pode ter, não existe responsabilidade fiscal sem justiça social. Eu quero a sua visão sobre isso e quero que você avalie a situação, como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio entre justiça social e responsabilidade fiscal, considerando aí que as contas públicas estão estranguladas e você já falou um pouco sobre. As contas públicas estão estranguladas não por políticas sociais, não porque o Estado está gastando muito para atender o mais pobre, não porque o Estado está gastando muito para criar um piso de oportunidades para o mais pobre. A irresponsabilidade fiscal no Brasil serve para financiar privilégio, serve para financiar 300 bilhões de reais em renúncias fiscais para a elite privada, para empresas privadas que recebem esse privilégio do pagador de impostos mais pobre, para financiar o salário da elite do funcionalismo público, que é a elite cujo aumento de salário não significa uma melhora no atendimento final, no serviço público final para o cidadão mais pobre e que geralmente a elite estatal está muito distante do atendimento do dia a dia do cidadão. Um deputado, um senador, um ministro do Supremo está muito distante do atendimento de uma enfermeira, por exemplo, que trabalha em uma rede municipal de saúde. E mais do que isso, quanto mais a gente gasta, mais a gente precisa, e mais o Estado tira dinheiro do mais pobre para pagar dívida, você não tira dinheiro do nada. E esse é um dos pontos que sempre que se tem discussão sobre aumento de gastos na Câmara, os liberais chamam a atenção. A gente não está tirando dinheiro do chão, a gente não está fazendo caridade com o nosso dinheiro, a gente está endividando as futuras gerações e para endividar as futuras gerações a gente precisa ter uma justificativa muito boa porque esse dinheiro sai, o pagamento da dívida brasileira sai principalmente do bolso do mais pobre. Kim, se você tivesse que estabelecer aqui um projeto básico para o Brasil, três pontos fundamentais, quais seriam as suas três propostas, o que você considera mais importante e fala brevemente sobre cada um desses pontos? Eu acho que um programa de renda básica universal é um piso de oportunidades para todas as pessoas e extremamente robusto. Para mim, o sistema de renda básica universal poderia inclusive substituir como, não com renda básica, no Chile é com vouchers, mas no Chile na Suécia, em vez de você ter educação pública, você tem educação privada e o governo paga a educação privada para aqueles que não têm condição de pagar a própria educação e essas famílias que recebem essa bolsa do governo que escolhem qual escola os seus filhos vão estudar, não é uma imposição estatal. Para mim, esse programa de renda básica poderia substituir o sistema de educação e o sistema de saúde. A própria família escolher com aquele dinheiro que recebe qual convênio de saúde vai se filiar, como na Alemanha, por exemplo, que é baseado em sistemas de convênios privados, convênios obrigatórios e privados, com o governo financiando aquelas famílias que não têm condição de pagar por nenhum convênio, e para a saúde também e para a fome, para o consumo de maneira geral. Acho que um sistema extremamente robusto que trouxesse racionalidade para as nossas políticas públicas sociais de renda básica universal seria um dos pilares. Outro pilar do ponto de vista político, que eu acho que o Brasil já sofreu muito com crises políticas e ainda sofre com crises políticas e institucionais, parlamentarismo. E aí é uma discussão grande e uma discussão impopular, eu sei que a minha defesa é derrotada, que a maior parte da população é contra, mas é um sistema que traz mais estabilidade democrática, é muito difícil você ver, e é muito mais raro você ver, golpes em países historicamente parlamentaristas do que em países presidencialistas, justamente pela concentração de poder que o presidencialismo dá para o presidente da república, solução mais simples de crises institucionais, então o chefe de governo, o primeiro-ministro perdeu maioria, dissolve o congresso e chama novas eleições até alguém formar maioria, você tem uma pressão para que o parlamento componha a maioria, porque senão todo mundo perde o mandato, aqui no Brasil não, a gente tem o pior dos dois mundos, o presidente ele precisa do congresso nacional para governar, mas o congresso nacional não precisa compor com o presidente para manter o seu mandato, se o congresso nacional e o presidente não se entendem, nem o presidente perde o mandato, nem os deputados perdem o mandato, você pode simplesmente ficar quatro anos sem governo, com uma tensão de cabeça entre executivo e legislativo. O terceiro pilar, vamos pensar sobre uma atividade econômica, atividade produtiva, acho que seria uma simplificação tributária ao máximo possível, o Brasil é um manicômio tributário, você é o país em que você mais gasta tempo para saber o quanto você precisa pagar para o governo, é um negócio assustador, e é exatamente esse tipo de lobby que a gente vê aqui diariamente no congresso nacional, muitas vezes os setores atrasados ou burocráticos que tem um poder de lobby gigantesco em Brasília para manter uma burocracia inútil, acho que muito disso é o reflexo do nosso sistema tributário. Kim, eu quero que você defina para a gente, mesma coisa que eu pedi de Panacek, você fale um pouquinho sobre o que é lobby, eu gosto disso porque às vezes a gente fala as coisas e esse quadro justamente ele parte do pressuposto de que às vezes as pessoas não sabem o que os termos significam, então quando você fala lobby, o que você está querendo dizer? Lobby é quando você tem representantes de determinada classe de trabalhadores ou de determinada classe de empresários que vão até o Congresso Nacional para tentar convencer os deputados de que os interesses daquela empresa, os interesses daquela classe devem ser mantidos, devem prevalecer. Você tem casos, eu não debonizo lobby de maneira nenhuma, acho que é uma atividade legítima e que acontece em toda a democracia, inclusive acho que de certa maneira o MBL, antes de ter representantes no Congresso Nacional fazia um lobby liberal, a gente trabalhou para convencer deputados a votar a reforma trabalhista, a votar o novo regime fiscal, a votar a reforma do ensino médio, enfim. Mas o lobby tem essa carga pejorativa porque em boa parte das vezes aqueles interesses sendo defendidos pelos representantes das empresas ou daquela classe social são interesses que ocorrem ou que existem em detrimento e em prejuízo do interesse público. Então, você tem, por exemplo, um dos lobbies em Brasília é o lobby da Associação de Magistrados, dos juízes federais, estaduais, etc. Várias vezes eu já relatei projetos de aumento de salário ou de benefício para juízes. E eles vão lá explicar que é uma categoria que X juízes tem depressão, que o acesso à justiça é fundamental, que o juiz não pode estar preocupado com contas a pagar em casa para julgar bem, etc. Esses e outros argumentos. Esse é um dos lobbies que eu mais combato em Brasília. Gente, desculpa, mas o juiz não pode estar preocupado com contas a pagar em casa. O resto dos brasileiros aí... Porque, né? Enfim. O que eu quero saber de você, a gente está vivendo um momento de polarização, as pessoas estão com muita dificuldade para conversar. Eu, inclusive, iniciei esse projeto do GPS Político e o meu pensamento era... Olha, eu preciso conversar com o Boulos e conversar com o Kim. Conversar com a Dade e conversar com o Maia. Porque se eu lançar o projeto sem já ter algumas entrevistas gravadas, o pessoal já vai reagir a isso. Você está se tornando partidário. Exatamente. E eu percebo essa dificuldade não me aflige tanto. Eu estou acostumada com... Eu falo com essa polarização. Eu estou acostumada. Eu venho de um exercício profissional que é polarizado e eu sobrevivi. A gente consegue conviver na advocacia, mesmo que na audiência estejamos em lados opostos ao lado dos nossos amigos muitas vezes. Mas eu percebo que as pessoas se incomodam muito e acabam se sentindo pressionadas a não conversar. Principalmente pela dinâmica das redes. Então, vamos lá. Eu estou nas redes, estou conversando ali dentro da minha bolha. De repente, eu olho alguém que no geral eu discordo, mas essa pessoa está falando uma coisa que me parece razoável nesse momento. Mas eu sei que se eu disser que aquilo é razoável eu vou ser massacrado pelo meu grupo porque a gente está vivendo esses círculos fechados. A minha pergunta para você é você conversa com pessoas de fora do seu campo ideológico tal como foi definido o seu campo ideológico aqui nessa nossa entrevista e quais são os seus interlocutores de outros lugares da política que você considera interlocutores leais e bem-intencionados? Olha, eu converso com gente de todos os espectros políticos desde solista até bolsonarista e isso faz parte do meu trabalho e mesmo que não fizesse eu acho que as pessoas estão com essa e eu venho falando isso há algum tempo com essa mania de querer defender tão ferrenhamente as suas ideias que você briga com amigo ou com família por causa de ideal político quando aqui em Brasília quem detém o poder e quem vive da disputa do poder não briga por causa de ideais políticos em regra você briga por traições um sujeito teve e até geralmente a briga em Brasília é mais com pessoas com as quais você tem os mesmos ideais do que diferentes porque quando você tem os mesmos ideais você está diariamente dependendo das pessoas que concordam com você para apoiar o seu projeto ou para rejeitar um projeto adversário e etc a briga aqui é muito mais de ah você prometeu tal coisa você tinha me dado a palavra que você ia votar no meu projeto você não votou você tinha me dado a palavra de que você não ia atrapalhar você atrapalhou você tinha me dado a palavra de que você não ia para o governo e você foi enfim as brigas são muito mais por isso do que por razões ideológicas em Brasília todo mundo se conversa de todos os aspectos políticos de todos os aspectos ideológicos e faz piada enfim você está convivendo e trabalhando com a pessoa durante quatro anos é natural que você converse e muitas vezes goste de várias pessoas por exemplo dos relatórios e dos projetos de lei que eu aprovei a maior parte deles foi numa comissão que é maioria de esquerda que é a comissão do trabalho serviço e administração trabalho serviço público e administração que foi sob a presidência da professora Marcivânica é uma deputada do PCdoB e eu adoro professora Marcivânica gente finíssima converso com ela continuamente vários outros deputados também que fazem parte da comissão do trabalho tem o o Rogério Carvalho do PT de Minas Gerais tem o Carlos Veras acho que é do PT de Pernambuco que eu converso muito bem a Marília Arraes que é uma Arraes e eu converso bem com ela com o Freixo do PSOL que até é interessante conhecer dentro do PSOL na Câmara que você tem as divisões e as brigas dentro do próprio PSOL uma ala mais socialista mais radical outra ala mais social-democrata a gente tem ouvido muito falar sobre essa história de frente ampla e é inclusive uma frustração das pessoas que acompanham aqui o canal porque o pessoal fala a gente ouve falar de frente ampla mas aí a coisa não anda e a sensação que dá é que as pessoas falam de frente ampla sim desde que seja eu o protagonista e aí o que eu quero saber de você é você acha que esse é o problema e se existisse a possibilidade da construção de uma frente ampla e em prol de um projeto nacional você tivesse que abrir mão do seu protagonismo você toparia? Gabriela eu acho que o problema é que para além de disputa de protagonismo é de divergência ideológica a gente não vai ter o que eu mais escuto sobre frente ampla é uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro mas as pessoas por exemplo os petistas e os comunistas acham que a gente deve apoiar o Lula para combater o Bolsonaro e para a direita isso é impensável não vai haver frente ampla com os petistas e com os comunistas em torno do Lula ao mesmo tempo os pedetistas jamais dentro do espectro da própria esquerda também não vai haver frente ampla dentro mesmo do espectro da esquerda porque o Ciro ele já brigou de maneira inconciliável com o Lula e vai ser candidato à presidência da república pelo PDT de qualquer jeito mas aí isso te parece divergência ideológica ou divergência relacionada ao protagonismo de lideranças aí nesse caso acho que ambos o Lula ele atacou muito já o Ciro assim como ele já atacou muito a Marina e com críticas por mais que eu discorde sei lá 90% do Ciro 90% da Marina o Lula fez críticas injustas aos dois para atacá-los então falava que a Marina queria que o mais pobre morresse de fome que ela era aliada de banqueiro porque o vice dela era da Natura logo depois de demitir ela do Ministério do Meio Ambiente quando teve aquele recorde de queimada na Amazônia e etc o Ciro mesma coisa quando brigou com o Lula o Lula foi lá chamar de coronel e etc então eu acho muito difícil que haja uma frente ampla de qualquer espectro político existe a divergência de mérito já então por exemplo no campo da direita se fala sobre o Amoedo sobre o Mandetta sobre o Moro sobre o Danilo Gentili até e que são nomes o Moro principalmente você nunca mas nunca vai conseguir fazer uma frente ampla com pessoas de esquerda ou de centro-esquerda colocando o Moro como um dos atores políticos esquerda e centro-esquerda sequer aceita sentar com o Moro assim como a direita e a centro-direita sequer aceita sentar com o Lula essa frente ampla não vai acontecer ela é uma ilusão ela é um discurso sinto dizer que as pessoas tem convicções diferentes as pessoas tem diferenças históricas pessoais grandes demais para serem superadas isso não tem solução não existe concessão possível a ser feita para se fazer essa frente ampla e para encerrar eu sempre falo que o que uma das consequências de ser uma liderança é que tem pessoas que te seguem e consideram aquilo que você fala como um orientador para a própria atividade para o próprio comportamento na vida então a gente tem falado muito de polarização de estrangulamento do espaço cívico de como as pessoas perderam deixaram de se engajar num debate democrático o que eu queria de você é a partir do seu lugar que dica você daria para as pessoas para elas se engajarem de novo nesse espaço de debate o que você considera o espaço de debate democrático qual a relevância dele para você uma mensagem final acho que é fundamental que as pessoas acho que é de Platão aquela velha frase clichê dele de que a pena daqueles que não se interessam por política ser governado por aqueles que se interessam então você se aprofundar e entender os conceitos é importante até para você enxergar como a maior parte dos atores políticos e a maior parte dos veículos de comunicação tratam esses rótulos de maneira na melhor das hipóteses superficial na pior das hipóteses até equivocada sei lá se você é a favor da candidatura do Lula automaticamente você é contra a privatização você é a favor do aborto você é a favor da legalização das drogas você está filiado numa corrente do direito penal mais garantista sendo que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra você pode defender o Lula e você pode ser contra o aborto contra a legalização das drogas você pode ter uma linha mais punitivista do ponto de vista penal e por aí vai e além de se aprofundar e se engajar e participar do debate público você não necessariamente precisa disputar a eleição ou ter um mandato para exercer influência política ou para exercer o seu impacto no debate público e nos próprios agentes políticos acho que você pode fazer o que você gosta se você gosta de fazer música e você quer fazer uma militância política com a sua música se você escreve escreve bem e quer fazer isso escrevendo comentando gravando vídeos ou conversando só com colegas ou participando mesmo de eleição de movimento estudantil ou de movimento sindical ou o que quer que seja faça participe da maneira com qual você se sente confortável não se sinta impelido a participar de qualquer uma das maneiras mais tradicionais porque no final das contas você só tem uma vida é bom se aproveitar da melhor maneira possível e aí Obrigado.